E para encerrar o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, Renato Micheline pergunta sobre freios. E vocês sabem que aqui na Águia Automigano 4x4 nós usamos e recomendamos o uso das peças M de freios. Ele falou assim, pergunte ao Mecânico Netão, Netão vou precisar trocar essa pasta de freio traseira da minha Hilux. Fui consultar o preço da conselha da Toyota aqui de Niterói, R$ 1.500 o jogo. Sei que você sempre indica a linha de freios e M de freios. Fique seguro se são medidas certinhas, Prove End Play. Só de curiosidade, essas mãos de freios hoje na Toyota são made em Brasil, sabe quem é a fabrica? Será TRW? Ó a dúvida pro El. Vamos começar pelo final. Renato, agora tem um outro contato, um outro nome que o YouTube mudou, agora é arroba alguma coisa. Gostaram? Botei o boné preto pra terminar pra hoje. O seguinte, a sapata de freio é TRW sim, made em Brasil. É TRW, certo? Mas não é a mesma vendida pelo TRW. A que a TRW fornece pra Toyota não é a mesma. Já peguei o original, já peguei uma TRW. Qualquer hora dessa eu vou fazer isso. Vou pegar uma original Toyota e uma TRW, também vou mostrar pra vocês as diferenças. Não é a mesma. Não se engane. Não te estou dizendo que é ruim. Não é a mesma. E quanto a M de freios, vamos falar do que é nosso agora? A M de freios sim. É plug and play e ainda vem com gavião do... Vem com a haste do freio de mão. Não precisa ficar batendo aquele pininho. Que muitas vezes você bate aquele pininho fora. E dependendo da marca, um pininho mais fino, mais largo, mais baixo. Enfim, a fresa dele é diferente. Aí você coloca lá e fica folgado o pino. Ou escapa, ou fica com barulho na sua roda. Por que ninguém acha nunca? Por que? Porque cada quilo. Então já vem, além de ser plug and play, a parte de material, a fibra de material que faz o freio, a massa de freio, é ótimo, ótimo material. E tem o gavião do freio de mão e é plug and play. Chega, coloca, nunca tivemos o freio aqui, nunca. Já peguei o sapato de freio de várias máquinas. Aqui você tem que lixar um cantinho, tira ali, onde pega no cilindro de roda, você tem que tirar um pouquinho aqui, porque aqui não cabe na campanha. Já peguei de tudo, entendeu? Ah, investida. E nesse caso aqui, não. MD Freio é boa, tem um preço justo. Ah, não é mais barato, não. Mas é um preço justo. E faz quilometragem aqui, nesse outro sinope, praticamente quilometragem mais que o original. 30, 40 mil, faz direto aí. Beleza?